Oi para todos, esse vídeo é para vocês que seguem o Mr. Charuto no Instagram e no YouTube e é um convite que eu estou fazendo para vocês irem até a página Mr. Charuto no Facebook, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês terem a oportunidade de participar de um sorteio de charutos que eu estou promovendo lá no Facebook. A única forma de se inscrever é fazendo um comentário em um determinado post que está lá, que tem um vídeo, é o primeiro post da página. Então eu peço para vocês irem ao Facebook, assistirem o vídeo e fazerem as suas inscrições. Eu não queria deixar vocês de fora, mas a forma de participar desse sorteio especificamente é no Facebook. Então não deixem de ir lá. Espero por vocês lá. Obrigado e fumem bem! E aí 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 E aí